Só no chão rebaixados Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Apoio Padaria Marete e Celestino Embreagens Especiais Eu vou te empurrar, 300 por hora Te empurrar, 300 por hora Ela aguarda quando eu boto firme Muito rápido na sua xoxota Ela aguarda quando eu boto firme Muito rápido na sua xoxota Só no chão rebaixados Pelotas, Rio Grande do Sul Toma que toma sequência de vara Na checa na cara, checa na cara, checa na cara Tudo na larissa Toma sequência de pinça de pau Toma que toma sequência de vara Na checa na cara, checa na cara, checa na cara Tudo na larissa Toma sequência de pinça de pau Toma que toma sequência de vara Na checa na cara, tudo na larissa Dente em Otávio A vibe que contagia a galera Diferente de tudo e de todos Esse sexo está de volta Prepare seus ouvidos Aê comédia Sente a pressão Só no chão rebaixados Atenção todas solteiras Então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo No canal funk Então aproveita aí Novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira O sacote vai começar 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 Atenção mulher solteira Atenção mulher solteira O sacote vai começar Atenção mulher solteira Atenção mulher solteira O sacote vai começar O sacote vai começar O sacote vai começar Atenção mulher solteira O sacote vai começar Atenção mulher solteira O sacote vai começar Apoio Padaria Marete, Excelência e o melhor pão da cidade. Eu passo no baile de mistrengar com a buceta, modelo embaçado. Procedimento que tu sabe, o teu tem que desabecar. Passa a língua do boneco, a cabeça escureca. Vai no fuck, fuck, trepa, 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 trepa. Procedimento que tu sabe, o teu tem que desabecar. Passa a língua do boneco, a cabeça escureca. Vai no fuck, fuck, trepa, 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 trepa. Atenção mulher solteira, essa corte vai começar. Procedimento que tu sabe, o teu tem que desabecar. Passa a língua do boneco, a cabeça escureca. O brabo tem nome. Tem nome. DJ Otávio. Esse é o DJ TK. Tudo melhor é de bobeira. É DJ TK. O moleque é... Aê, é o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller. Ai, amiga, eu fui na casa dele. Ele me chamou pra assistir Netflix. Quando eu cheguei lá, não tinha nem TV. Aí ele olhou pra minha cara e falou... Só no chão rebaixados. Cê não sou filha da puta, cê não sou filha da puta. Cê não sou filha da puta, cê não sou filha da puta. Ela quer fuder comigo, sabe o que o pai é sinistro. É só abrir as pernas que eu vou empurrar meu menino. Não que eu vou empurrar meu menino. DJ, DJ, DJ Miller. Apoio Celestino Embreagens Especiais. A melhor embreagem do Brasil. Putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller. Ai, amiga, eu fui na casa dele. Ele me chamou pra assistir Netflix. Quando eu cheguei lá, não tinha nem TV. Aí ele olhou pra minha cara e falou... Cê não sou filha da puta, cê não sou filha da puta. Ela quer fuder comigo, sabe o que o pai é sinistro. É só o que eu vou empurrar meu menino. DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Esse é o DJ Miller, o Jack da Putaria Eu já tô vendo ela me olhando, sorrindo, brisando Tendo que nós tá mó chave Vamos chegar lá, que ela tá com uma homa amiga Vamos ver se as ideias vai constar Vamos chegar lá, tá ligado, é papo de motel Só no chão rebaixados É só terão, teteu, dentro do motel Que essas piranha, caralho, virou bodeu É só terão, teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou bodeu É só terão, teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou bodeu Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Apoio Padaria Marete Apoio Padaria Marete Excelência e o melhor pão da cidade É assim, caralho, eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo, brisando, vendo que nós tá mó chave Vamos chegar lá, que ela tá com uma homa amiga Vamos ver se as ideias vai constar Vamos chegar lá, tá ligado, é papo de motel Vamos lá, que nós vai levar elas pro céu É só terão, teteu, dentro do motel Que essas piranha, caralho, virou bodeu É só terão, teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou bodeu É só terão, teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou bodeu Então vai descer no neném Benchengu Otávio O mais brabo do sul Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz O DTTK É o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite